Na carta aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 38 e 39, falam assim, Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem nada. Se hoje você está se sentindo pesado, triste, culpado por algo que você fez ontem, esquece. Entrega, peça perdão, Jesus lava e você descansa e você está novo, novo com Ele. Se você está com medo de alguma coisa que vai acontecer lá na frente, confia. Deus está contigo o tempo todo em qualquer situação. Tem gente que tem medo da morte. Talvez hoje você esteja na cama de um hospital. Experimente a presença de Deus nesse momento. Não tem nada mais gostoso. Peça para que Ele faça morada no teu coração, para que você experimente a paz que excede todo entendimento e qualquer circunstância. Experimente essa amizade gostosa. Andar com Jesus faz a nossa vida melhor. Entrega! E aí E aí